Foi assinado o protocolo de intenções para a implantação do Centro Nacional de Vacinas. O polo será na Universidade Federal de Minas Gerais e é uma parceria dos governos federal e estadual. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destacou a importância do centro. O Centro Nacional de Vacinas, instalado em Minas Gerais, ele vai ser um ponto de inflexão na história do país, no combate a pandemias e na transformação do Brasil de um cliente de vacinas no planeta a ser um produtor de vacinas. No desenvolvimento de tecnologia, no desenvolvimento e produção de insumos farmacêuticos em empresas do Brasil, gerando, vamos dizer assim, nota fiscal no Brasil, gerando empregos no Brasil, gerando conhecimento no Brasil.